Boa tarde, você que acompanha o Meio Dia, Catarina, você sabia que amanhã, dia 13 de setembro, começam os pagamentos sobre as contas ativas e inativas de FGTS no valor de até R$ 500? Você já viu se tem esse direito? Bom, se você tem uma poupança na Caixa Econômica Federal, esse valor vai entrar automaticamente na sua conta. Agora, se você tem uma conta corrente, você precisa procurar o seu banco e fazer um cadastramento para que esse dinheiro entre automaticamente aí na sua conta corrente. Se você não faz parte desse grupo correntista da Caixa Econômica, você vai começar a receber de acordo com o calendário a partir do dia 18 de outubro. Então, a dica aqui é a seguinte, o que fazer com esse dinheiro? Vai entrar um dinheiro extra aí na sua conta? Você já viu o que vai fazer com ele? Não saia desesperadamente gastando esse dinheiro. Aproveite, então, para fazer uma primeira reserva financeira, já que o FGTS tem esse objetivo, constituição de reserva financeira. Deixe separadinho esse dinheiro para o momento de necessidade. Se você está com endividamento, aproveite, então, para reduzir o cheque especial, as dívidas de cartão de crédito, para justamente, então, tomar um fôlego e seguir adiante. Eu desejo que você tenha aí um bom aproveitamento desse valor. Conta comigo e até a próxima. Tchau!